Por que a natureza é essencial para nossa alma? Você já se fez essa pergunta? Da Terra nós chegamos e retornaremos à Terra. Isso certamente fala claramente de quem somos e de onde viemos como as criaturas orgânicas que somos. Como uma combinação do espírito e da natureza animal, esta é verdadeiramente uma porção significativa da nossa essência. Nós evoluímos de humildes habitantes da Terra para uma combinação mais sofisticada de seres focalizados espiritualmente, que habitam corpos terrestres, sempre em busca de nossas verdadeiras raízes, no verdadeiro sentido da palavra. Ao entrarmos numa era de saturação crescente da evolução tecnológica, muitos de nós parecem ter perdido nossa conexão com nossa harmonia terrena. E embora o mundo da alta tecnologia esteja sempre nos prometendo mais e mais luxo e conveniências, ele também inclui um nível cada vez maior de complexidade, estresse e desconexão de nossas raízes. Essa conexão com a Terra traz paz e equilíbrio e nos ensina a importância de estarmos centrados em nossa abordagem da vida. Nossas cidades em rápido desenvolvimento e populações em aceleração agora ameaçam ultrapassar o nosso planeta e possivelmente esgotar os nossos recursos e nossa capacidade de manter qualquer tipo de vida saudável para nós. Como uma espécie em evolução, precisamos agora mais do que nunca redescobrir a nossa conexão com a natureza, antes que seja tarde demais para fazer isso. Para aqueles da nossa família humana que reconhecem a sua conexão com a natureza, é de suma importância tornar-se parte de um movimento ativo como mentores em compartilhar e educar aqueles de que de outra forma não sentiriam a oportunidade de perceber uma conexão com o seu habitat. O trabalho mais importante que jamais faremos como Espíritos da Terra é orientar aqueles que ficaram para trás em tantas áreas, nunca tendo experimentado as maravilhas da natureza. E isso pode ser realizado por diversos métodos, como trabalho voluntários, educação, grupos sociais, falar em público e muitas outras áreas onde podemos criar aquele conhecimento tão importante e tão crítico para a sobrevivência da nossa espécie. Nós somos capazes de fornecer experiências em primeira mão para crianças de quão bonito é o deserto e as muitas maravilhas que ele espera para serem descobertas. Quando desenvolvemos uma conexão em crianças para o ar livre e para a natureza, na maioria das vezes fica com elas para o resto de suas vidas e ajuda a criar esse equilíbrio nelas. Quanto a importância de estarmos conectados com a Terra. Essa paixão permanece comigo por toda a minha vida. É a minha forte conexão com a natureza me fez sentir mais vontade de estar perto dela. De um bosque, de uma floresta, ao lado de um rio, mar ou um lago, do que em qualquer outro lugar que eu já passei. Quando a sua conexão com a natureza se torna uma parte significativa de quem você é, você nunca se sentirá sozinho. Apenas lembre-se disso, quando no meio do caos você sempre tem a oportunidade de desligar a loucura e acessar aquele habitat sagrado que você carrega em segurança dentro de você, onde somente a paz e a harmonia residem para sempre. Como está a sua conexão com a natureza? Gratidão por assistir esse vídeo, se você gostou. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, contribui com a nossa comunidade deixando seu comentário, é muito importante para o crescimento do canal, curta e compartilhe. Gratidão por nos acompanhar. Gratidão por nos acompanhar.